Comunidade Benfica de Palmeira, Paraná, promove mega baile do Plex com João Luiz Correia E Grupo Trancaço Dia 9 de dezembro, sábado, a abertura da casa às 21h O melhor da música gaúcha para você se divertir e dançar Ingressos antecipados em reservas de mesa já disponíveis pela Chave PIX e também pontos de vendas Informações pelo AX no 419-9607-5762 Salão da Capela do Divino Espírito Santo Comunidade de Benfica, Palmeira, Paraná AX no 419-9607-5762 Obrigado.